A Secretaria Municipal de Esportes de Santa Rita do Araguaia realiza a quarta edição do Campeonato Municipal de Terrão. Secretário, como é que está o andamento do Campeonato ali no bairro Vila Nova? Bom, sem dúvida nenhuma, está ótimo, né? A grande presença dos atletas, das equipes, né? São dez equipes participando e do público também. O público está se mantendo lá no final de semana. Foi um sol brabo, mas o pessoal amante do esporte estava lá presente e estão lá. O pessoal que gosta está indo. No final de semana, mais uma rodada. É, começa nesse sábado, né? A partir das 14 horas. Até as 16 horas, sem jogos. E aí, no domingo, pela manhã também. Começa às 9 da manhã até às 11. São três jogos na parte da manhã, no domingo. O ideal é já convidar para a próxima rodada, que é no próximo final de semana. Começa no sábado. É, convidar o povo de Santa Rita e o Araguaia. Estamos com a premiação de mil reais para o primeiro lugar, né? Mais troféu e 500 reais e mais troféu para o segundo lugar.